Música 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 Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Dá uma palma aí! E aí Tchau! Tchau!